Como é que é meus putos do asso? Vamos lá aqui para mais um vídeo que no nosso Evolution só tirar aqui a cena da Portage ora, passe-tinha, está um sol de frente que até ofusca pôr aqui a cenazinha aqui e vamos embora ai, que isto está tão bom Bem, como eu estava a dizer, isto agora é sempre na parada vamos lá aqui para mais um vídeo no Evolution e o que é que temos para hoje? Hoje vamos novamente à Tech Dynamics mas desta vez não vamos à procura da potência nem de fugas porque isso já foi encontrado, os homens detectaram tudo e puseram aqui o carro num brinquinho até vos vou dar só um cheiro mais de um espirrito da valve, vinha de escape fugas resolvidas, os homens resolveram tudo como vocês viram nos últimos episódios agora, vamos lá fazer o quê? vamos montar as barras da Ultra Racing aquelas barras de reforço que eu também fiz o unboxing há uns vídeos anteriores vamos fazer hoje a instalação das barras a da frente, a trás, a interior da mala, a da parte de baixo tudo para ficar aquilo que há um bocadinho ele já é trancado, ele já é rijo mas para ficar ainda mais um bocadinho trancado ainda mais um bocadinho rijo não interessa, isto é um carro que é para ser o que é, não é? é um carro para ter performance e não é para ter conforto portanto, fiquem por aí que hoje vai ser um vídeo gênero, um vídeo interessante e também, se conseguirmos fazer a instalação hoje vamos montar a Wideband da FuelTech eu digo se conseguirmos, porquê? porque o que eu tenho combinado com a Tech Dynamics era hoje fazermos a montagem das barras da Ultra Racing entretanto, chegou a Wideband e eu trouxela comigo que está ali na mala se der tempo, vamos tentar que os homens façam aqui a instalação mas se não der tempo, vamos chegar pelas barras que foi esse o combinado e o combinado é combinado os homens têm o horário estipulado por uma coisa e aparece o Yuri com a outra, não é? vamos ver como é que corre o dia vai e bora fiquem por aí e assistam a este conteúdo que vai ser sem dúvida interessante e ali na Tech Dynamics corre sempre bem vai, bora aí! e bem, já que estamos na Tech Dynamics os homens já estão aqui a trabalhar aqui no material diz lá ao pessoal que eu deixei-me muita vergonha temos aqui já as barras da Ultra Racing esta é a de baixo a de topos traseira a de frente e aqui a de baixo de trás e esta é que é os fenders vamos começar aqui por esta da frente, hein? o homem vai começar aqui por esta da frente que teoricamente é mais fácil, não é? é só chegar e desapertar que esta aqui não dá muito trabalho estas aqui são mais chatas tem que sair o guarda-lamas a da frente tem que sair aqui o para-choque e esta é relativamente mais simples que é só trocar ali daqui vais para qual? ainda vais cansar-se ainda vais cansar-se hoje aqui o meu ajudante não me está a ajudar está aqui ocupadíssimo a fazer esterefas dele deixou-me literalmente a filmar sozinho com o homem que não quer filmar, estás a ver? é verdade hoje temos que apertar com ele aperta com ele, aperta hoje temos que apertar com ele vamos aqui acompanhar aqui o homem na instalação neste carro na desinstalação ainda agora vamos destruir o carro primeiro é que vamos desinstalar depois é que vamos instalar, certo? vamos embora agora vamos frente a salção e aí vamos lá Bem pessoal, já montámos aqui a barra da frente, já montámos aqui a do meio do carro e já montámos aqui a traseira. Tivemos que saltar aqui a barra do interior da mala porque esta barra tem que ficar aqui sensivelmente e tinha que se cortar esta parte. Eu sinceramente não estou com vontade ainda de cortar o carro, vou guardar a barra, pode ser que um dia mais tarde eu arranjo umas forras destas e já posso estragar aqui as minhas originais e coloco esta barra. Vai ficar em standby por agora porque não me está a precisar cortar aqui isto, não consigo mesmo. Uma vez que também trocámos esta aqui, pronto, ficamos só com uma, das duas ficamos só com uma. Agora está aqui o nosso amigo a tirar o para-choques, para a gente montar a barra que ficará aqui à frente. A barra é esta, que é esta aqui, vamos já aqui levar ao homem e está aqui, a barrazinha, os profusos, as anilhas. Está a sair já o para-choques? Olha que a minha ideia não era má. Ah é, tem os mijas do IC, não é? Exatamente, vai a mangueirinha do IC e já está fora. Não sei se isto é a grande? Sim, o IC mesmo assim é original, olha lá, é uma grande abijora. É uma grande abijora. A barra agora? É uma grande abijora. A barra agora, há de ser qualquer coisa, segura aí, aponta aí para conseguir filmar. E está a dever tipo aqui, deves ser aqui, e estes dois parafusos aqui. Este doido. Ah, 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 ah. Esta peça aqui ele vai perder. Vais ter que tirar estas aqui. Estas orelhas é que saem fora, senão isto nem entrará ali. Esta onde tu passaste? Aqui também tem que levar um corte. Não dá para saber. Então, para isso que tiras as borrachinhas eu o guardo. Não, não corto nada, eu guardo. Guarda-se estas abazinhas. E depois, exatamente, guarda-se as abazinhas e monta-se a barra. Quando se quiser voltar a montar é só trocar. Bem, barra da frente montada. Vamos a, teoricamente, a mais difícil. Vamos ter que fazer o quê? Remover aqui o guarda-lamas. Mas para remover o guarda-lamas tem que sair metade do carro, não é? Tem que sair a embaladeira. Vamos ter que desmontar aqui meio carro. Desmontar aí umas coisinhas. A gente ainda tentámos pôr por aqui que dava perfeitamente. Se não tivesse o homem que fazer aqui uns furos. Como isto é três apoios. A gente conseguia prender estes na porta. Em cima e em baixo. Mas como tem que se fazer os furos para este. Tem que se desmontar aqui metade do carro. Temos aqui um homem a desmontar um alto. Está aqui outro a desmontar o outro. E com sorte, com sorte, conseguimos montar aqui os fenders. Estão a ser bastante chato. Vamos lá. 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 Barras para-choques os homens já terminaram tudo. Barras da frente. carreras aqui de topos. Esta aqui é a ingrata que deu um trabalhão dos diabos. E agora nem se vê. Temos aqui a debaixo montada. E o homem já está quase a sair. Mas eu fiz aqui um enchuradinho. Uma vez ainda montava a Wideband Dapfelu-Tech. É que mais que não seja, só para ficar ligado, depois eu logo aprendo a mexer, com calma. Vamos lá ver se a gente ainda consegue ali num metidinho montar a Wideband. Não me custa nada. Se calhar a ligação, mas é que vai ser mais chata ali a parte elétrica. É, principalmente. Já tirámos aqui, tirámos não, o homem, o homem é que tirou aqui restos mortais da sonda que o Harapi dos catalisadores fez o favor de cortar e deixar só metade, deixou a ficha, deixou a ficha e já não foi mal. Mas pronto, vai tentar passar aqui a sondazinha. Talvez a gente ainda conseguia ver isto a funcionar. Ó meu colega, não me apanhas aí à martelada. Não me apanhas aí à martelada. É o que eu estou a ouvir. Destrai-me um bocadinho, meu. É a martelada que até ferve, pronto. Tá, tá. Da origem. Categoria. Espetáculo. Tchau. 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 funcionar aqui na perfeição, barra daqui de trás também, e aqui os fenders, que não dá para ver, foi o que deu mais trabalho e o que se vê menos, também ficou a funcionar. Aqui dentro montamos a nossa sonda da FuelTech, também está a funcionar, e ficou tudo operacional. Um agradecimento especial aqui aos homens da TecDynamics, que paparam aqui comigo o dia inteiro novamente, e aqui há a FuelTech pela NanoPro, há a Ultra Racing pelas barras, que sem dúvida este pack está a fazer com que o EVO fique cada vez melhor, já temos aqui um aspecto bem mais agressivo. Então bem malta, fiquem bem, subscrevam os redes desta malta, vai estar na descrição, a rede da TecDynamics, aqui a rede da FuelTech, da Ultra Racing, vou deixar tudo na descrição, se gostaram destes produtos, destes serviços, este é o sítio certo. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande desgaste!